Estamos de volta com o Programa na Mira, o programa desta sexta-feira. Meu povo, eu agradeço a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. E olha só, minha gente, buscas feitas pela SSP durante a operação na área da mata do Monte Oreb consegue êxito. E olha só, é esse daí que é o do Vanderlei Modesto, minha diretora? É o que nós vamos entrar por telefone com ele? É esse aí? Pois é, minha gente. O que acontece? Nos últimos dias, várias denúncias estão acontecendo sobre as coisas que vêm lá, se passando pelo Monte Oreb. Aquela invasão por detrás do Viver Melhor na Zona Norte de Manaus. E por conta dessas várias denúncias e por conta dos crimes que vêm acontecendo, os policiais da SSP estão neste momento entrando no Monte Oreb para tentar prender pessoas que estejam envolvidas com crimes e com facções criminosas, a prender drogas e quem está lá é o nosso querido Vanderlei Modesto, que vai falar conosco por telefone. Alô, Vanderlei, conta pra gente, meu amigo, o que está acontecendo aí na Zona Norte da capital. Tá ruim a ligação, meu povo. Tenta contactar o Vanderlei de novo aí, que aí a gente coloca ele no ar. Essas são as imagens, vocês estão vendo imagens, né, feitas aí, ó, pelos policiais que já estão lá no local. Minha gente, a situação ali é complicadíssima, né? A realidade é que o crime já se instalou ali, né, já está dominando aquela invasão e pessoas estão convivendo com esse tipo de situação. No meio de droga, no meio de assalto, no meio de criminosos armados. É dessa forma aí, minha diretora. Minha diretora não, meu povo, né? Olha lá, vamos aqui. Vou pra cá com o Rui Mendes. Meu povo, uma dupla de assaltantes foi flagrada por uma câmera escondida entrando e saindo em uma residência no São José. Parecia até que era a casa deles. É, quem traz os detalhes é o homem de sapato azul ou é a Bárbara Modesto? Bárbara Modesto, né? É a Bárbara Modesto. É a Bárbara Modesto que vai, já junta a Bárbara com o Vanderlei, com o Vanderlei. É a Bárbara Modesto. É a diretora, é o Vanderlei Modesto na tela do Namira. Meu caro amigo Luiz Estratofênico da Comunicação. E você, amigo telespectador do programa Namira. Você já imaginou acordar de manhã e dar de cara com três bandidos? Eu não quero passar por isso, não. Você quer passar por isso? Nunca. Foi justamente o que aconteceu com esta senhora. A dona Yassi Maria Amaral, de 55 anos de idade, uma dona de casa, que mora aqui na rua B, no São José 3. Presta atenção. Um gol, prata, parou bem ali. Um homem ficou no volante e dois desceram. E quando chegaram bem aqui, botaram a arma na cabeça dela. E aí, o que aconteceu, dona Yassi? Levaram todos os meus documentos, a minha bolsa, levaram a moto do meu filho, mas quando chegou ali, ela não funcionou mais. Aí jogaram, quebrou, retrovisou aí. E eu estou fazendo um apelo para as pessoas que acharam essa bolsa que eles jogaram. que, pelo amor de Deus, entram em contato comigo no número 9421-2278. Ele é uma pessoa de 83 anos, ele é doente, não tem como ele sair para tirar outro documento. Então eu faço um apelo para as pessoas que acharam, que me entregue, que diga onde está, por esse número que eu vou até você. Essa moto aqui é do filho dela, como é o nome do seu filho? Ivan. O Ivan, que não é o nosso Ivan, diretor de jornalismo? Tem essa moto aqui. Só que a moto, segundo o Ivan, ela deu um problema no motor de partida. E o fio desconectou, só pega assim e empurrar. E aí o bandido pegou a moto e saiu aqui, ó. Quando chegou bem ali, jogaram a moto. Aí quebrou, retrovisou. Ivan, vem cá, Ivan. Quer dizer que jogaram a tua moto? Jogaram. Eles, a gente estava aqui, nós íamos sair de manhã para ir para o quartório. Aí, a gente desceu aqui, a gente trancou o portão e nós já saímos por aqui. Quando a gente fez, abriu o portão aqui, eles já saíram daqui, ó. Já saíram e já abordaram aqui, já foram anunciando o assalto, foram pegando, apontaram a arma. Mas falaram para entregar, entrega, entrega, entrega. E a minha chave estava aqui, assim, do jeito que está. E eu, meu patrão, pode levar, se quiser levar, pode levar mesmo. O boletim de ocorrência já foi feito, está aqui. Está aqui o boletim de ocorrência. Já foi feito. Agora, é a polícia investigar e colocar atrás das grades. As imagens são de chefe, o reportagem de Mandalay Modesto Homem do Sapato Azul. Para o programa Namira. Pei! Reportagem, né, infelizmente a bandidagem está agindo dessa maneira. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Vamos parar de amassear bandido e fazer o seguinte. Você foi preso, quebrou a moto do camarada, roubou o celular, deixou no prejuízo, você vai pagar. Ah, além de ser preso, tem que pagar pelo que faz, porque não adianta nada, meu amigo. O camarada faz o que quer, mata a pessoa, rouba a casa dos outros, né, invade a casa dos outros, quebra a moto, quebra carro quando rouba para fazer assalto na cidade e somente preso? Só é preso? E fica lá de boa? Não, meu amigo. Tem que pagar pelo que fez, tem que pagar pelo que faz. Né, não se acha o bonitão com uma arma? Não se acha o cara? Não se acha o rei da cocada preta quando está com uma arma na mão? Pois é, então tem que ser o rei também para pagar as suas contas, para pagar a sua onda, tá? Para pagar aquilo que você faz, tá certo? Minha diretora, qual é o vídeo? Aquele lá que a gente mostrou? Da execução? É mesmo? Ah, sim, minha diretora. Minha gente, você sabe que nós estamos mostrando para você desde o início do programa um vídeo de uma execução que aconteceu, né? Essa execução aqui, ó. Isso aqui é a execução do crime. Isso aqui é o julgamento do crime, né? Só que esse vídeo foi encontrado no celular de um camarada que foi preso por policiais da 6ª Cicom. E nós... É 26ª, minha diretora? 26ª Cicom. Estou dando privilégio para a 6ª Cicom. Me perdoem, meus amigos da 26ª Cicom. Aí, meu amigo, eu vou trazer para você a reportagem completa deste indivíduo que foi preso com uma arma de fogo. Coloca aqui na tela do Namira Barbaro Mitoso. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária estavam no conjunto habitacional Viver Melhor, quando ouviram o homem em atitudes suspeitas e resolveram abordá-lo. Com este rapaz, o Leandro Cristof Ribeiro, de 19 anos, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 de uso exclusivo da polícia e algumas munições intactas. Diante dos fatos, ele foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O celular dele também foi apreendido. E durante uma análise feita ali no telefone móvel dessa pessoa, do Leandro, foi encontrado um vídeo que mostra o momento exato de uma execução. Vai chegar mais ceminha aqui, vamos lá, vamos lá. Não tá pegando essa câmera, ele tá firmeiro não. Aqui, ó, mano, pegar cuidado de 40 para aprender a respeitar o crime. Cv Q. Safado, ligado. Cv Q aqui, ó. Ligado, achei machado. Vai, vai, vai. Bora, porra, vai. Bora, porra aí. É, mano. É. Bora enterrar, mano, aqui. Bora enterrar. Bora aqui. Buxa aqui também. No vídeo não é possível ver se é Leandro que está efetuando os disparos, que está com a arma, mas a Polícia Civil investiga o caso para saber em que momento aconteceu essa execução. Volto com você ao estúdio. Tá certo, obrigado Bárbara Mitoso, tem que investigar mesmo para ver se esse camarada estava participando dessa execução e espremer, meu amigo, o máximo de informações desses camaradas aí para nós, pessoas direitas, termos aí a oportunidade de estarmos seguros aqui em Manaus, que infelizmente hoje em dia não é o que está acontecendo, né meu povo? Agora traz para mim a enquete lá, minha diretora, porque esses bandidos aí que vocês viram lá no vídeo, todos estão com tornozeleira eletrônica, isso, a coleirinha do inferno. E olha só, a pergunta que nós lançamos para a nossa enquete é, você acha que tornozeleira eletrônica muda o bandido? 99% colocaram que não, 1% disse que sim, deve ser pelo menos um desses que usa, né, que votou aqui, pelo amor de Deus, minha gente, é inacreditável, né? E olha só, quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, é muito importante sua participação, é muito importante você estar aqui conosco e eu peço para que você continue aqui, porque já já a gente termina, né, mas ainda tem informação. Vou para o rápido break, já já eu volto a sair daí não. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto